E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e vamos continuar nossa série de Dark Souls 1 Prepare to Die Estamos aí com 24 horas de gameplay no level 93 Bom, a gente vai pro cenário do Forking agora, mas antes eu tenho que ir lá embaixo buscar uma coisa Na verdade não é nem buscar uma coisa, eu preciso matar o dragão zumbi E eu preciso também falar com a bruxa, que eu acho que já apareceu lá Vamos ver se ela já apareceu mesmo Vou ver se eu lembro o lugar que ela fica também, né? O detalhe é que eu esqueci de ficar vivo, né? Vou botar isso pra subir O cenário que ativar é bastante complicado e eu quero ir na calma Porém Eu não posso demorar tanto, porque senão o vídeo fica muito extenso Vixe, deu uma travada ali Ah sim, vou mostrar logo um detalhe pra vocês Aqui tem um cara Que ele embui armas também, tá? Ele parece muito com o aluno de Logan Vou falar com ele aqui Bom, isso é sobre você Você não perdeu sua cabeça E o mais importante, é que você está livre Eu quero... Bom, eu não deveria pôr Eu sou Rickett, não é? Eu queria um Smith, mas... Olha pra mim agora Você pode acreditar? Ricker, o nome dele Ricker O que é isso? Você... Oh, não Não me preocupe Não tenho a intenção de escapar É seguro aqui Não posso adorar o pensamento de ir para o aluno Mas eu tenho que admitir Não tenho muito para o aluno Mas como é isso? Eu posso armar suas armas Mas eu vou vir aqui com a mais mínima Então pronto A gente encontrou um cara Que tem a habilidade de ferreiro Tá preso Eu não sei como é que ele entrou aí Nem porque ele entrou aí E porque ele não sai também Ele também é um vendedor de algumas magias Ele vende um báculo também A gente não tem arma para reparar A espada da luz e da lua Que a gente dropou de 7 Modificar equipamentos A gente não tem nenhuma arma para modificar Para isso a gente teria que reforçar alguma Para depois modificar Enfim Foi só para mostrar a vocês Que ele existe Bom Deixa eu subir aqui Que eu quero ver se essa bruxa Já está aqui Se eu me lembro bem Na verdade não é a bruxa Que fica aqui É a roupa dela Eu quero ver se já está aqui A roupa Não está Eu não lembro o que a gente tem que fazer Mas aparece a roupa de uma bruxa aqui Para a gente pegar Bom Deixa eu ir matar logo o dragão Que eu falei Esse cenário é meio chato Com a água você cai Tem que tomar cuidado E é meio bugado também Bom Ele começa dormindo Então quando você pegar o item Que está na frente dele Ele vai acordar Só que ao invés de pegar o item Eu vou meter a porra nele Nem foi muito life Mas tudo bem Isso que ele larga E envenena E ele dá uma patada também Além disso Ele dá uma patada É não pegou É a patada é essa daí E tipo Além da patada Quando ele volta com a asa É capaz de pegar em você Tá Pô Se eu desse a última Eu fiquei com medo De sair Acontecer Ele não é muito forte não Porque ele já está morto Na verdade Dropa uma escama de dragão Aqui tem a espada de astório O escudo do emblema do dragão Certo Se a gente continuar descendo aqui Perceba que ali embaixo Tem uns dragões azuis Eu quero só testar Como é que está a força Desses dragões Porque geralmente Quando eu venho aqui Eles estão muito fortes E atravessando aquela ponte ali Tem uma escada Com um anel lá em cima Eu não lembro qual é o anel Eu vou tentar matar Esse primeiro aqui Porque o espaço é bem curto E ele larga um raio Que vai muito life O problema desse dragão É esse, entendeu? Aí o raio Ah, ele na segunda pancada Ele tompea É, se vier de um em um Dá pra gente peitar Mas se vier mais do que um Ali por exemplo Eu acho que tem dois Vamos ver se a gente consegue Chegar ali no portão Três pancadas de duas mãos foi Eu não lembro se esse pequeno Tem chance de dropar Escama de dragão Detalhe Deixa eu ver Onde é que isso aqui dá Não tô lembrado Dá no cenário Que a gente precisa ir Eu acho Não Dá nessa parte aqui E tem até um bonfire aqui Seria até bom A gente salvar aqui Pra Se der ruim nos dragões Não, deixa quieto Mas a gente não Que foi embora A gente pode ir embora daqui Tá dando umas travadas estranhas Dark Souls não tava dando Essas travadas não Tem algum processo rodando No Windows Que tá bugado Ou então Esse cenário aqui Tá bugando Nessa atualização Esse aqui ele vai Vim dando uma voada Aqui eu acho Ó lá E se pegar dói Porra Ó o life que foi o raio Vem Fica aí mesmo Que eu quero Tá procurando Veadagem Pronto A parte dali É a mais difícil Que tem três juntos Tem que separar os caras Juntos Assim não dá pra peitar não E se lutar com eles Aqui em cima da Da ponte É pior ainda Que eles podem derrubar você Não 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 Vem cá Chegou aqui Vem Isso é barril Meu Tinha vezes Que eu passava correndo E subia a escada Na tora Vem Não passa dali Né Beleza Chega pra frente De novo Que você vai ver O que vai acontecer Com você Aí Também eu perdi Meio life Nessa brincadeira Que ladrão Vem Não Rapaz A distância Que isso vai Isso Meu Deus Que eu to Criando que você Faça isso Beleza A gente tem Quatro lives E tá faltando Dois dragões Não vai dar muito certo Isso aqui não Se pegar em mim Aí o boneco cai Meu objetivo De vir aqui É só vir aqui Cima mesmo Pegar esse negócio Eu acho que é um anel Que tem aqui Pronto Aqui não tem mais nada Beleza Agora bora voltar O objetivo É só Matar o dragão Mesmo E vir aqui Pegar esse anel Pronto Ah sim Tem que ficar humano É bem provável Que o jogo Trave Espia só Só porque eu Fiquei humano Sempre que eu Fico humano Trava Milagre Beleza Agora bora No lugar Que a gente Precisa ir Mesmo Tá dando As travadas Feona Aqui Tipo Ele tá rodando As 60 Constante Aí do nada Ele cai Pra 50 40 Vai dar Uma travada Feio Fiquei só Olhando Olha lá Você viu Desceu Pra 25 Carregando O cenário Você percebe Logo Que não é Porque O computador Tá fraco Não Porque Tá bugado Eu não lembro Não Que esse cara Virava inimigo Aqui Nem lembrava Disso É Fala Você saber O motivo Você tem Que ler A lore Eu não Queria matar Você não Pra ser Sincero Mas Você tá Caindo Pra dentro De mim Você esperava O que Você esperava Ganhar É Stock Tá Beleza Aqui vai Vim Uns fantasmas Mas que Pra poder Pra você Conseguir Bater Nele Você precisa Desse Item Aqui Ó Isso Aqui E eu Só tenho Um Pra variar Eu vou Usar Lá em cima Porque Lá em cima Vai Vim A verdade A verdade É que Dá Pra você Passar Correndo Deles O Bom É Que Eles Dropam Esse Negócio Entendeu Mas Não é Tão Simples Eles Droparem Não Vou Usar Você Usa Isso Aqui E Ganha Direito De Poder Bater Neles E Eles Aparecem Do Nada Ali Um É Um Fantasma Mesmo Seria Bom Se Um Deles Dropasse Eu Preciso Que Drop Aqui Tem Até Mais Coisa Para Pegar Ali Porém Eu Preciso Aproveitar Essa Mão Para Poder Matar Daqui De Cima Não Sei Que Lá Esqueci O Nome Do Item Como é Estou Matando Ele De Uma Só De Duas Mão Nenhum Dropou Nada Até Agora Antigamente Eles Batiam Forte Como Que Como Eu Demorei De Vim Aqui Embaixo Agora Quando Eu Desci Eu Já Estou Um Pouquinho Mais Forte Do Que Eu Costumo Estar Quando Chego Aqui Aqui Só Ativa Por Baixo Essa Porta Certo Agora Que A gente Tem Mais De Um Guardado Dá Pra A gente Ir Aqui Embaixo Porque Se Eu Lembro Bem Ah Detalhe Se Você Não Quiser Perder Esse Tempo Todo Quiser Adiantar O Lado Dá Pra Você Descer Por Aqui Depois Se Eu Morrer Lá Na Frente Eu Desço Pra Vocês Verem Porque O Único Bom Fire Aqui Tem O Fire Link Mesmo Dá Pra Você Descer Por Aqui Não Sei Se É Por Aqui Ou Se É Por Lá Vou Ver Daqui A Pouco Pera Eu Lembro Que Aqui Vem Um Vem Não Vem Uma Caralhada Né Venha Vai Eu Não Vou Lutar Com Você Aí Em Cima Como Sou Puto Machado Tem Um Rage Bem Alto Essa Parte Aqui É Complicada Fiquei Devagarzinho Se Dá Veleu Tá Pegamos Mais Uma Alma Do Guardiã De Fogo Vai Ter Que Voltar Sem Cair Lá Embaixo Beleza Conseguimos Perceba Que Eu Estou Sobre O Efeito Do Primeiro Ele Demora Um Pouquinho Parece Ser Mais De Um Minuto O Efeito Daqui A Pouco Acende Ali A Maldição Passageira Aí Tu Pode Usar De Novo Para Ganhar A Possibilidade De Bater Em Fantasma Lembrando Que Tem Um Tipo De Embuimento De Arma Que Você Consegue Bater Em Fantasma Eu Só Não Lembro Se Aqui Tem Um Fantasma Aqui Nessa Parede Beleza Aqui Vai Ter Um Fantasma Que É Diferente Dos Outros Vai Aparecer Ali No Canto Ela Ela Já Tá Ali Eu Acho Lá No Canto Direito Ela É Um Tipo Que Grita E Aí Entra Um Detalhe Uma Uma Coisa Secreta Aqui Desse Cenário Esses Fantasmas Aqui Esses Mais Simples Eles São Os Únicos Que Dropam Essa Adaga Aí Adaga Jaget Sei lá Alguma Coisa Assim E O Drop Rate Dessa Adaga Já É Complicado Com O Que Basicamente É Uma Adaga Fantasma É Uma Adaga Que É Transparente É Difícil Como Que Você Drop Essa Adaga E Fora Eles Tem Esse Outro Tipo Aqui De Fantasma Que Grita E Ele Drop A Espada Que Ainda É Mais Complicada Ainda De Aqui Tem Um Ali Em Cima E Tem Outros Que Vão Vim Por De Baixo Dessa Ponte Aqui Eu Estou Querendo Que Acabe Logo O Efeito Para Conseguir Usar De Novo Eu Não Consigo Usar Aqui Não Esse Aqui É Gaiata Ele Vai Vim Me Atacar Aqui É Tiver A Colé Não Não É Para Vim Assim Na Maldade Vim Na 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 Par É Parece Que Ele Não Vai Vim Não Agora Sim Vim Aqui Por Debaio Da Ponte Vai Vim Vários Te Bater Então Passe Correndo Tá Eu Não sei A Melhor Forma De Chegar Perto Da Porta Eles Vim Olha Eles Vem De Lá De Baixo O Ideal Aqui É Um Arque Flecha Vai Vim Um Daqui De Dentro Também E O Pior É Quando Você Se Distancia Eles Voltam Essa Daqui É A Parte Mais Complicada Vem 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 É Complicada Porque Você Pode Cair Lá Embaixo E Eles Vatem Forte Vem 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 Para Cavar Olha E Você Não Pode Entrar Direto Não Porque Se Não Essa Barreira Toda Entra E Vai Lhe Caçar Lá Dentro O Run É Que Eles Entrem Embaixo Da Terra Vem Na Sacanagem Isso Vem Car Vem Car Ele Chegou Ali Em Cima Tá Eu Vou Entrar É Complicado De Ficar Aqui Vivo E Eu Preciso Ir Ali Dentro Apareceu Um Monte Aqui Do Chão De Cima De Baixo E Tipo Se Eu Não Quisesse Pegar O Item Que Tem Aqui Em Cima Eu Poderia Seguir Direto Na Verdade Não É Nenhum Item Eu Preciso Conversar Com O NPC Que Tá Aqui Em Cima Desse Castelo Aqui tem mais uma Da que grita Engraçado é que passou direto Por que? Eita Vai Vim Um De Baixo Se Eu Me Lembro Bem Bora Minha Filha Beleza Tem Mais Um Que Não Apareceu E Ele Fica Nessa Escada Aqui Eu Vou Fingir Que Vou Subir E Vou Descer Para Ele Vim Ali Vem Ele De Baixo Tem Mais Um Nessa Escada Eu Acho Essa Zoada De Track Track Aí São Esqueleto Quebrando Pra você Ter Idé De Quantas Pessoas Esse Fantasma Já Matou O Sinário De Forking Não É Grande Mas É Um Pouquinho Difícil Por Caso Dessas Particularidade Dos Inimigos Aqui Já Sabe Que o Cara Me Viu Alguns Segundos E Já Sabe Que Eu Tenho Lord Vessor De O Do Not Forget The Dark Resid In A Dark Void Called The Abyss But The Abyss Is No Place For Ordinary Immortals Although Long Ago Então beleza, ele me falou adiante onde é que está a Artórias, está na sala mais embaixo Disse que ele está num espaço, uma dimensão diferente chamada abismo E falou que somente uma pessoa conseguiu atravessar o abismo e continuar viva Porque lá não é um lugar habitável por seres vivos, não pode ficar uma pessoa viva lá E aí ele pede para a gente procurar Artórias para achar uma forma de habitar o abismo O detalhe que ele não sabe é que a gente já matou o parceiro de Artórias Que foi o Cif, o Lobo Cif E nele a gente dropou um anel chamado Pacto de Artórias Nesse anel a gente tem o poder de atravessar o abismo com ele Então basicamente já tem o primeiro limitador aí da luta contra os Four Kings, os Quatro Reis Para você conseguir ficar em pé no lugar sem morrer, você tem que estar com esse anel E não sei se vocês lembram, Dark Souls 2 só tem dois islotes para o anel Então um dos anéis você já vai ter que estar obrigatoriamente com o anel do abismo Isso é que é a sacanagem da história Para poder ficar vivo no lugar Maldição quebrada Se você tivesse com alguma maldição ele tira E ele vende itens também Ele vende esse milagre e vende esse item aqui Se você quiser você pode matar ele para dropar essa roupa e o cajado dele se eu me lembro bem Ele tem a voz de um cara velho Não me lembro onde foi que eu vi o rosto dele Enfim Já pegamos a chave da sala de Artórias Agora a gente pode descer A verdade é que esse cenário aqui dá para você passar ele todo correndo e ir direto para Artórias Ou explorar como é o que eu estou fazendo Explorar não demora mais Porém você descobre mais sobre o jogo, entendeu? Deixa eu usar logo isso aqui Eu sei que vai vir mais fantasmas mesmo Bati antes Covardia Não acaba Tá 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 dando uma esqueda feona Vé Olha Para ir Uma esqueda bizarra que não deu em nenhum outro lugar Vé O engraçado é que ele sobe devagarzinho ali, sem fazer zoada nenhuma. Se você mostra que é capaz dele meter pelas costas e ainda ele jogar lá embaixo. Tá horrível essas quedas aí, velho. Mas sinceramente eu não vou diminuir o gráfico do jogo só por causa de um cenário que tá bugando. Não faz sentido. Ó, pra entrar ali tem que dar um pulo que é um pouquinho complicado, velho. E eu nem sei qual item que tem ali. Vou deixar pra depois. Se a gente precisar ativar ali. Opa, aí tá brabo mesmo. Aqui embaixo tá realmente brabo. Eu nem sei se é por causa dessa água. Se são por causa dos inimigos. Ou se é por causa do... Dos plugins que eu coloquei pra melhorar o gráfico. Eu lembro que aqui em cima tem um item. Eu só não lembro qual é. Anel do sacrifício. Difícil ver esse gráfico acima. Tem que cair certo aqui. Na verdade dava pra pular ali. Mas eu pulei na hora errada, então. Pô, velho. Tá travando o feião, velho. Eu subi aqui. Eu acho que é por causa da água, velho. Só pode ser por causa dessa água aí. Quando eu chegar na segunda parte que não tem mais água. Talvez fique de boa. Vou tirar esse daqui. Tá, não se move. Aqui a chave é pra esse portão aí. Pronto, tá rodando isso aqui. Aí te ativa a paradinha e desce a água, eu acho. Ah, não. Abre esse portão. Lembra dos dragões azul lá que eu enfeitei do lado de fora do portão? Que eu subi a escada e peguei o anel? Esse é aquele portão. Abrindo, a água vai sair. Eu acho que é a água que tá travando, velho. Vamos ver se agora vai continuar travando sem a água. Beleza, olha os dragões ali. Aqui embaixo liberou, quando a gente tirou a água, os Dark Rats. Que são um dos inimigos icônicos de Dark Souls. Agora, como a gente tirou a água, todas as lavancas estão funcionando. A gente consegue descer e subir os elevadores. Talvez seja o efeito desse item que esteja pesando tudo também. Beleza, bora começar a matar os Dark Rats. Quando o primeiro vier pra cima de mim, vocês vão entender quem ele é. Olha ele ali. Um detalhe, ele tem golpe hit kill, viu? Então, cuidado com ele. Como eu tô forte, eu tô de boa aqui. Não pega nada. Mas, se você chegar aqui na... No nível fraco, você tem que tomar cuidado com ele. Tinha que tocar um telefone logo agora, né, velho? Pera aí, velho. Pronto, foi mal, galera. Se eu deixasse tocando, ia atrapalhar mais ainda o vídeo. Só tem mais três, eu acho, por aqui. Eu não vou matar os Dragões ali, porque não faz sentido. Não vou ganhar nada. Ainda vou perder life. Aqui eu não posso subir. Você viu, é que negócio estranho. Tava tocando um som de ambientação do vento. Olha ele caminhando, ele tá aqui perto. Olha ele aí. Travou tudo ali. Tá brabo. Flame hit aqui, tá... Horrível. Bora, meu filho. Você não vai vir atrás, né? Esse é um dos golpes que eu falei. Não tome, não. Esses são os famosos inimigos que... Engoliram tantas almas que acabaram ficando viciados. Perderam a essência. Ali ainda não é a porta de Forking, viu? Uma observação pra vocês. Tá ok. Aqui vai ter um bicho grandão. E vai ter os Dark Rite, como sempre. Matei o primeiro. Eita porra! Verdade. Tinha esquecido do combo dele. Pronto. Esse é o tipo de situação que eu tava falando com vocês. Imagina da onde é que a gente vai voltar agora. Por aí vocês têm uma noção, né? Não é bacana morrer. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, ficar humano de novo. E aí é capaz da gravação travar. Pronto. Travou. Eu imaginei que ia acontecer. Aí agora eu vou finalizar a gravação. Fechar o jogo. Abrir o jogo de novo e começar a gravação. Pronto. Estamos de volta. E agora a gente vai descer correndo. Nada de matar ninguém agora. Vamos direto pra segunda parte do cenário. Pra Delight fazer uma invocação que fica perto, inclusive, da porta do Forking. Eu não lembro se essa invocação vai lutar com a gente, com o chefe, não. Porque, independente de qualquer coisa, a pessoa precisa do anel, né, véi? Do abismo. Eu não sei se o anel do abismo estando com a gente já serve pra parte toda. Não me lembro se esse cara que a gente invoca lá, se ele continua com a gente até chegar no Forking. Se luta contra o Forking também. Bom, vamos lá. Só tá faltando agora a gente explorar a última parte do cenário. A parte mais importante a gente já fez mesmo. Pelo que eu lembro, os fantasmas não vão vir atrás da gente se a gente for correndo, não. Mas, por via das dúvidas, eu vou usar o itemzinho. E aí eu tenho que lembrar... Sai. Vem a você, vai. Eu tenho que lembrar se dá pra descer por aqui ou se é por lá por cima. Ah, sim. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que você só consegue descer por aqui depois de ter desligado a água. Eu falei no começo lá que dá pra você ir de qualquer jeito, mas não, não dá não. Tem que desligar a água. Aqui vai ter um Dark Rite. Aqui vai ter um Dark Rite. Ah, sim. Ele... Essa espada e esse escudo dele, ele dropa, tá? Foi aqui que nossas almas ficaram. Foi, tá ali. Eu quero que eles venham pra cá. Tá com ele ali, é meio que laranjada. Muito escuro. Aí, ó. Esse combo aí é o barril. E foi isso que eu tentei fazer e me lenhei. Porque ele bate muito mais rápido do que a gente. E leva muito mais estamina também. Esse papel tem que tomar cuidado. Nem tinha visto esse item aqui. Cadê? Pra onde, finalmente? Quero pegar minhas almas. Tá dando uma extravada feona. Tá faltando outro. Cadê o outro? Ah, é. Tem esse bicho aqui ainda. Cadê o outro Dark Rite, rapaz? Esse bicho aqui parece que o primeiro chefe de... De Demon's Souls. Ele rumo a lança. Ali, o Dark Rite ali, ó. Sai. Sai. Pô, da câmera bugou, velho. Dava até pra dar pelas costas ali. Esse combo aí leva uma estamina lerda. E não dá tempo de você bater durante o combo, não. Pô, era pra pegar crítico ali. Bora, filho. Engraçado é que ele bate pra frente, mas pega atrás. Que questão, ó. Tá na onda pra me matar você, né? Não quer morrer, não. Aí, ele bate atrás na cara dura, velho. Isso. É. Nenhum deles trocou. Como eu ia falando, o primeiro chefe, Flanax. 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 Sei lá como é a pronúncia. Do... Do Demon's Souls. É igualzinho esse bicho, velho. Ele larga uma lança também. Ele é de Gosna. E o que ele... Esse efeito negativo que ele deixa, aparece com... Com a armadura de Ravel, quando você dá o especial. No Dark Souls 3 tem especial a armadura de Ravel. E a cá, filho? Não vai sair, não é? Ah. Eu acho que tem mais um... Daqueles inimigos... Ali, ele. E a cá, filho. E deve ter mais um ainda ali no canto. Tome. O negócio de ficar dando chute. Isso é a bestalhada, é? Isso aqui é Street Fighter. Por ser que tá dando chute. Ele droga um pedaço de Titânia, tá bom? Tinha até esquecido disso. Parece uma parede falsa, não é? Do lado de cá, tem mais esse inimigo chato. Eu adoro quando você faz isso, você sabia, velho? Você fica de graça pra mim, velho. Eu quero que você dropasse sua espada. A espada dele no Dark Souls 3 é... É uma espada levinha, velho. É massa pra lotar, velho. No Dark Souls 1 eu não lembro se a espada dele é boa... Ou se é ruim. Aqui tem um elevador que sai lá no começo. Que a gente tem que ativar. Vou ativar ele logo. O problema é que tá cheio de fantasma aqui em cima, eu acho. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui mesmo. Deu ruim. Descer logo. E vazar. Porque eu não tô com o item pra poder bater e faltar, irmão. E do outro lado. E do outro lado tem uma escada. Olha. Deixa eu usá-lo. Ouvia das dúvidas. Aquele mesmo lugar. Não, não é não. É aqui que tem um baú, é? Deixa eu ver aqui. Lembro que tinha um lugar que tinha um baú. Deixa eu ver aqui em cima. Será que tá aqui? É aqui. Braseiro muito grande. É o das armas mais 15, eu acho, velho. Tem esse detalhe, uma observação aí pra quem não sabe. Dark Souls 1, as armas não vão só até mais 10, não. Tem arma que vai até mais 15. Eu não lembro se são todas que você consegue botar em mais 15. Mas com certeza tem arma que vai em mais 15. Porque eu usava o Ashing Pole em mais 15. Usava não, né? Eu botei pra pegar um troféu. A verdade é que eu nunca gostei de katana, não. Eu acho bonito e tal, mas... Não é o tipo de arma que eu gosto de jogar, velho. Eu gosto de jogar com a arma que eu bato e o cara vai sentir que eu tô batendo. O cara vai tomar um stun, o cara vai sentir a cacetada mesmo. Não gosto de bater no cara e o cara continuar em pé de boa como se nada tivesse acontecido. É sacanagem isso. Essa parede aqui é... Falsa. Eu só não lembro o que que tem aqui. Mas tem um Dark Riot aqui nesse caminho, eu acho. Ali ele. Venha lá, filho. Tem que tomar cuidado pra o outro não pegar pelas costas. Tome. A pergunta é... Quando eu for parar, o de lá de trás vai vir? Pedaço de Titanite. Tá ok. Aqui vai vir mais um e vai vir os fantasminhas com o outro bicho daquele... Grande que joga a lança. Ele tá ali. Cadê os Dark Riot? Pô, os dois vai vir de vez, mas não é uma boa ideia fazer isso não. Se eu conseguir pegar um pelas costas, massa, que aí eu entro no frame de invencibilidade. Como o primeiro tá vindo correndo, isso é ótimo. Pronto. Eu tô invencível. O outro pode bater à vontade por enquanto. Agora não pode mais não. Tá lindo aí. Tem os fantasmas lá pra atrasar o lado também. Tem as cabeças que esse Fanax larga, que explode. Essas cabeças aí. É. Fodeu agora. Fodeu. Sai dali pras cabeças não me matarem. E esperar essa maldição dele aqui sair. Venha, fantasma. Venha. Aqui fora a gente troca a pau. Só brincadeira. Eu tô gastando meus potes. Já apareceu outra cabeça já. Isso leva muito life pra eu tomar assim a troca. Tome. Pronto. Foi todo mundo já. Eu lembro que tem mais um Dark Rot aqui. Pedaço de Titânia e tá à vontade. Tá ok. Chegamos na porta de Forking. Aqui tem um Dark Rot do lado, né? Eu acho que aqui. Vem cá, filha. Eu preciso invocar um carinha que tem ali. Na verdade, quem eu vou invocar, eu acho que é a Bruxa. E por sinal, é depois de matar com a invocação dela, que a gente consegue achar a roupa dela lá. Olha ela aqui, ó. Beatrice. Eu só não lembro se ela vai com a gente pro Forking. Mas eu vou invocar. Vamos ver se a gente consegue matar ele de primeira, será? Nossa arma tá forte. Nossa defesa tá uma merda. Nossa armadura também tá uma merda. Eu não sei se é mais viável usar essa armadura aí, assim. Ou se é mais viável colocar só a parte de cima da de Ravel. Bom, vamos lá. O esquema de Forking é o seguinte. Desce aqui. Puxa, ela tá largando magia em quem, rapaz? Será que ela tá tentando bater em Forking de lá de cima? Será que ela tá arrumando magia em mim? Como eu ia dizer, no esquema de Forking é você descer pro abismo. Então, você desce a escada aqui. Quando não houver mais escada, você se joga, meu filho. O mundo é louco. É aquilo mesmo, pra lá que vai. Esse chefe aqui é o tipo que a gente tem que dar uma respirada, vou ver. Vamos lá. E aí, você tem que procurar onde é que ele vai aparecer, meu amigo. Olha lá, o primeiro. Lembrando que esse carinha aí vira outro, viu? Não tome isso aí, não. O ideal é você esquivar sempre pra esse lado aqui. Pegou em mim. É, isso aí também não tome, não. Vou até potável. É, o ideal é você montar ele o mais rápido que você puder, então. Esquiva, bota de duas mãos e pau. É, só não pode apanhar assim. Ah, rapaz, não tá levando muito life, não? Isso aí leva. Você só não pode deixar juntar dois ou três ou quatro, isso mais de você. Senão vai doer. Rapaz, é até mais viável que o titão abatendo e apanhado, velho. Botar de duas mãos mesmo, na cara dura. Não pegou. Por que que não tá pegando algumas? Eita. Ó, tá. É, e minha suspeita tava certa. A Beratrice não veio. Já apareceu o outro ali. Tem que matar ele logo. Já foi. Cadê, 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 cadê? Nossa, é pelas costas, né? Safado. Eita, essa dói, velho. Não. Vai, tem pancada aqui, não vai muito life, não. Eu quero ficar sem apanhar, velho. Vai ver que eu bato e apanho. Se bem que, como não tá indo... Eita, essa vai. Ó, tá. Já vai morrer você. Vem cá, não corra não, meu filho. Vem cá. Não vai roubar agora. Pronto. Não tá faltando um. Cadê? Ali. Perceba que se você demorasse batendo, se eu demorasse ali batendo, ia aparecer os... Eita. Eu tomei ponto. Magia de quem aí? Ó, coisa. Foi a magia dele que deu a volta e voltou. Ó, eu vou ficar batendo aqui na bruxa, viu? Eu não quero que apareça mais um, não. Morreu, Forkin. Rapaz, é a primeira vez que eu consigo matar Forkin de primeira. Esse machado do Black Knight é realmente ladrão, viu? Agora eu posso garantir pra vocês que a arma é ladrona. Pra eu ter conseguindo matar esse bicho aí de primeira. Que coisa boa, viu? Pronto. Matamos Forkin de primeira. Rapaz, isso aqui é um... Uma coisa boa demais, velho, velho. Eu tava preocupado com esse chefe, velho. Que bom que eu parei aquelas duas horas pra upar. Beleza. O que que acontece aqui? Dentro desse espaço aqui, tá o cara do Covenante. Aquela minhoca que fica lá em Firelink Shine, ela aparece aqui. A questão... Deixa eu reparar logo aqui tudo. A questão é que eu não lembro se você tem que fazer alguma coisa pra ela aparecer ou se ela aparece. Não sei se você andando pra determinado lugar, ela aparece. Pera aí. Deixa eu botar aqui o... O elmo que ilumina. Não muda nada, né? Aqui dentro do abismo não muda, não. Rapaz, eu acho que tem que fazer alguma coisa pra que ele apareça aqui do lado dessa Bonfire, velho. Eu não lembro o que é. Que é um dos últimos Covenantes que eu ativei quando eu platinei o jogo. Mas, enfim. Passamos de Forking. Vamos sair daqui agora. Sem morrer. Rapaz, que coisa boa, velho. Vamos teleportar lá pra Firelink Shrine. Tá ok. A cobra que eu tinha falado é essa cobra aqui, ó. Lá ele. É ele. O detalhe é que se você não quiser acordar ele, você pode se jogar direto aqui que você já sai lá no lugar. Pra que que eu tô vindo aqui? Eu já vou colocar já as almas dos Lordes e abrir a passagem pro último chefe. Só que eu não vou no último chefe porque eu tenho que acessar as DLCs ainda, entendeu? Falta pouco pra acabar nossa série. Detalhe é que ele é o único NPC de Dark Souls 1 que você consegue vender itens. Eu falo vender porque você dá o item a ele e ele lhe devolve almas. Então basicamente você tá fazendo uma venda. Fora que tem a opção aqui de você vender mesmo. Você pode vender de tudo pra ele. Armadura, anel, a porra toda. Vamos teleportar. Tá. Vou cortar essa cena feona. Vamos colocar a alma dos Lordes aqui. Você viu? Oferecer a alma do Vasto Lorde. E aí entra essa cena linda da porta que dá acesso ao castelo de Lorde Cinder. Eu poderia ter deixado pra fazer isso no final, entendeu? Agora que eu fui me lembrar disso. Ia ficar mais bonitinho, né? No final eu já abrisse e já fosse pro último chefe. Mas enfim, já tá aberto. Desceu o FPS na agressão. Aqui eu acho massa essa cena, velho. Fica os Cavaleiros. Os Dark Knight ali atravessando de um lado pra outro. E aqui é o único cenário que tem realmente os Black Knight mesmo, velho. Os Black Knight daí de baixo são mais fortes. A aparência pelo menos que dá é essa. Bom, deixa eu upar aqui. Vou continuar upando força. Botar força em 50. Vou aumentar mais um pouco a resistência. Só for ser 50. Bom, então é isso. A gente tem que ir pro cenário da DLC, né, velho? Pra fazer isso a gente vai precisar ir lá no... Na biblioteca. Pegar um item no começo da biblioteca lá. Basicamente é em Ano London. Eu vou deixar pra fazer isso no próximo episódio que já tá muito grande já o capítulo. Valeu aí, galera. Tchau.